É uma pergunta muito comum por aqui. Posso retirar gordura de outra pessoa e colocar em mim? Lipoenxertia é o termo usado quando ocorre a remoção de gordura de uma região do corpo, como a região do abdômen, por exemplo, e a sua reintrodução em outra região, sendo que as mais comuns são as regiões dos glúteos. Quando essa remodelagem é utilizada numa cirurgia, realizando tanto a lipoaspiração para retirar gordura, quanto a lipoenxertia para colocar gordura em outra região, chamamos esse procedimento de lipoescultura. A lipoenxertia é mais comumente realizada na região dos glúteos, para volumizar, dar um melhor contorno e até uma sensação de elevação dele. Na região conhecida como depressão trocantérica, que é basicamente aquela região do quadril. E na face também, podendo substituir alguns preenchedores e tendo a vantagem de que a gordura é definitiva. E essa pergunta vem principalmente daquelas pacientes bem magrinhas, que praticamente não têm gordura, mas que gostariam de volumizar outras regiões. Posso usar a gordura de outra pessoa? E a resposta é não. A gordura não pode ser doada e precisa ser própria da pessoa que irá receber. Isso principalmente porque a gordura de outra pessoa poderá ser totalmente rejeitada pelo seu organismo. Então, para essas pacientes bem magrinhas, que não têm quase nada de gordura, a melhor opção para a volumização poderá ser as próteses de glúteo para a região do bumbum, o preenchimento ou os bioestimuladores para a face e também os bioestimuladores para volumizar a região do quadril. Porém, apesar de podermos usar apenas a nossa própria gordura para lipoenxertia, mesmo assim, não é garantia de que todo o volume colocado permanecerá. Uma parte dela, de até aproximadamente 40% do volume que foi aplicado, poderá ser absorvida pelo seu próprio organismo. Mas a boa notícia é que a maioria do volume que foi introduzido permanecerá, dando então toda aquela esculpida de uma lipoescultura. E você, é daquelas que tem muita gordura para oferecer ou precisaria de um banco de gordura para receber? Muito obrigada, se inscreva em nosso canal e até os nossos próximos vídeos.